E aí, rapaziada, tá começando mais um vídeo muito brabo aqui no meu canal E é o seguinte, pede só o serol aí, mano, pra você não derrubar Cadê? Rapaziada, na moral, mano, eu vou até estirar Ó, tá aí, tá aí, tá aí, João Sempre tem um cansado que derrubar o serol Se já aconteceu isso com vocês, comenta aí, família É o seguinte, tamo liso, acabou minha linha chilena Acabou as rocas, acabou tudo, entendeu? Então não vai passar o serol agora Tá ligado? Já peguei a linha do Tiaguinho aqui Ah, mano, esses moleques é meio guiçado, mano E aí, meu mano, pede Entendeu? Vamos passar o serol na linha do perto A gente tá com dois peixão aqui, ó Vamos ver se a gente corta algum Ó, dois peixãozinhos da horinha Entendeu, rapaziada? Tem que colar aqui já que os moleques já tá com guiçando, cortando Não, não, ninguém vai passar não Eu que vou passar, beleza? Então tá começando mais um vídeo muito brabo aqui no meu canal Se você é novo, tá chegando agora, rapaziada Eu vou pedir pra vocês deixarem muito like aqui, ó Meta de 5 mil likes nesse vídeo, beleza? Que eu tô soltando 5, 6 vídeos no dia Se você quiser que eu continue com essa frequência Vocês vão deixar muito like e muito comentário aqui Beleza? Que eu vou estar lendo todos os comentários de vocês Não esquece de estar me seguindo lá no Instagram Que é o Pessoa Candelaine, beleza? E ativar as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo Vamos ver se a gente corta bastante hoje Fechou? Tem uns peixão lá embaixo lá Vou passar o serolzinho agora E vai acompanhando o vídeo aí Fechou, família? Tamo junto, é nóis, hein? Já vai começar a passar já? O bagulho vai entrar tudo na unida Faz nada, vou passar um pouco de serol aqui agora Leva lá pra gente lá, Davi Ó a beola aí, pede Leva Também tô achando que esse peixão vai abrir, hein? Pega aí a carretilha, Luquinha Calma aí, calma aí, calma aí Leva Pode levar Pode levar, Davi Ó, mas é aquele moleque que tá com uma nivela nisso aqui, né? Tá suave aí, espera aí, espera aí Soltei Passa a mão não, João Seco, já, João Cara, muito burro, mano E aí, Slab? E aí, rapaziada E aí, Slab? E aí, mano, beleza? Aí, rapaziada, vou subir aqui agora, ó Tem uma raiona lá embaixo Lá, vamos ver se o serol vai pegar bom Levanta aí, ô, Davi O peixão vai abrir, pede Traz aí o ponte aí, pede Vira mais, abaixo mais um pouco, aí Vira mais um pouquinho demais Vamos ver então da briga, mano Se você vai subir, ele fica lá ainda Boa, filho Aí não estoura, não Não, acho que eu não vou subir ele, não, hein Vou pôr um peixão, mano É, rapaziada, ó Vou passar uma quantidade boa Porque a gente tá praticamente liso, mano Abaixa, pede Abaixa forte Amor, ó, esse será que vai ficar pulado? A chave é... O que eu tô vendo aqui? O que eu tô vendo aqui? O que eu tô vendo aqui? O bagulho não foca não, hein, ó Ele não sabe o que gravar Ó Oxe, eu tô vendo, eu tô vendo Ô, Davi, deixa aí pra você não rasgar, pô Deixa eu parar a gíria Acho que tá suave de seronta, não Já batia um relo bom, já, pô Daqui Segura aqui a caetilha Rapaziada, passamos uma quantidade boa aqui Entendeu? Vou lavar minha mão ali agora E tem uns dois, três peixões ali embaixo Vamos ver se a gente corta algum Demorou? Vai deixando um like e acompanha o vídeo aí, demorou? Só bora Não desbica não, Pet Vou secar Tá gravando? Então, rapaziada, ó Tá mó o vento forte, mano Vou tentar mandar buscar naqueles peixões ali, hein Cara, a Bel tá parada de empinar com o copo Cara, e quando eu for gravar isso aí, empinar um Ô, Luquinha Tomando o relativo aí, olha o teu relativo aí Olha o teu relativo ali, ó Ajeita, ajeita Ajeita, ajeita, índio Ah, mano Pegou não Não sabe empinar não, mano O meu peixão vai abrir já, pra ficar vendo Tem que ir logo então Ajeita, 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 ajeita Os peixões são muito ruim de fim, né, mano? Vai, volta lá agora O feijão fica rodando Eu não vou pôr esse espaço todo não, mano Sai fora Vai rodar Vai rodar É o espaço, louco Para, vai ficar chocando Ou vai, ou vai Está longe, hein, rapaziada Está indo a ser, não? Vai, já pode ir Só um pequinho Pode ser aqui no peixinho? Não, aqui eu estou morrendo É porque o bagulho está indo para ele Ainda choca muito, rapaziada Dá não, mano Vai com medo, hein Parce, eu estou muito longe Eu estou morrendo aqui, ó Aí, vem, vem, vem Isso, isso Nossa senhora Tchau, tchau, rapaziada Olha lá o Adelino ir embora É Olha lá o Adelino ir embora, rapaziada Deu ruim, hein, Wendel? Deu ruim, hein Vai subir o outro? Vou subir o outro, rapaziada Mano, está a maior força da miséria ali, família Caramba, eu tenho que colocar o meu para passar mesmo Vou passar um serozinho agora aqui O Biot está gravando aí, ó Vai lá, vai lá Bota vidro aqui, Wendel, mano Tem muito vidro aí Agora é minha cadeira Vai, vai, Jãozinho, ó Presta atenção Levanta pipa Aí Leva Tira o dedão, tira o dedão Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Calma, calma, calma Devagar, Jão Seroz grossão Presta atenção Vou pegar uma cola aqui, na moral Vai, vai, vai Vai, Jãozinho Não é mexidinha na linha, né, Jão? Seroz grossão Aí, você tem que mexer o bagulho Não Calma aí, calma aí Pera aí, pera aí Pode vir aqui, chega vir aquele negócio Vai, vai Leva, leva, leva Pô, eu quero um doce, hein Ela nunca me dá um doce Levanta aí Levanta aí, levanta aí Tira a mão Levanta Olha o meu, deixa eu ir Olha lá, viu? Olha a chave aí, só O cara todo duro Leva lá de novo, leva lá de novo Deixa aí, Davi, deixa aí, deixa aí Pega lá Caramba, rapaz Caramba, rapaziada Cadê um pra fatiar? Cadê? Cadê tem pronto aí? Mano, na moral Acho que deve ter furado É, rapaziada Ó, o Júnior falou que vai fatiar o meu ali Que ficou no alto Porque, mano, eu já tô Sem paciência Já tô cansado Já não quero mais empinar Já Entendeu? Não tá dando Meu dedo tá tudo cortado Tá ligado, rapaziada? Vamos ver se o Júnior vai fatiar aqui o peixão E é isso Vai, Júnior Vai, Júnior Vai, Júnior Não é pra rasgar a folha não, tá? O cara fazendo na maldade, mano Não, na moral, família Na moral, parça, na moral Isso é na maldade Não, não, não A Bolgária é fácil, assim, olha Dá pra tirar a biola e o peixão, família Olha lá, olha lá Eu que não vou empinar Olha lá, já rasgaram Aí, ó Aí, ó Aí, Júnior Aí, ó Patinei na moral, rapaziada Aí, ó Tem condição, bagulho, descer? Tem condição, negocinho, descer? Tem não Tem não Eu ganhei uma pilulita Vou lavar Rapaziada, ó Vou finalizar o vídeo aqui, entendeu? Tomei um relo Fui tentar passar a seró Enrosquei Deu ruim Deixa o like aí pra dar aquela moral Pra dar aquela moral, pelo menos aí Se inscreve no canal Ativa as notificações Pode ficar pra você esquecer aí, mamãe Hoje não é só dia de sorte Não é, não é, rapaziada Fechou? Tamo junto, rapaziada Ó Até o próximo vídeo Me segue lá no Instagram Pesó Candelaine Eu vou ficando por aqui Tamo junto Um forte abraço pra vocês E valeu